Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrítica Amatóide Muita Além das Juntas. Hoje eu vou falar um pouquinho, fazer um resuminho sobre o remédio Ituximab, porque a nossa amiga Sheila Reis perguntou, boa tarde Renata, boa tarde, se eu conheço esse medicamento, porque a médica dela passou pra ela, pra que ela esteja usando em combinação com a Leflonomina, tá? Então, eu nunca ouvi falar desse medicamento, Sheila, mas eu vou fazer um vídeo aqui pra que você tire suas dúvidas e todos que estejam assistindo o vídeo aqui também, tá? Um grande beijo pra você, então eu vou fazer esse vídeo aí pra tirar sua dúvida, tá? Vamos saber mais a respeito aí do medicamento Ituximab, tá bom? Bom, gente, primeiramente, esse medicamento é um medicamento biológico, o anticorpo monocel dele é o anti-CD20, tá? Ele tá na segunda linha de medicamentos modificador de resposta imunológica, tá? Que é um medicamento aí biológico que muda o custo da doença, que impede a ação da substância que provoca a inflamação, tá? Esse medicamento é um medicamento de uso hospitalar ou no ambulatório, ele é de infusão, infudido de duas horas, tá? E é uma infusão a cada duas semanas, e ele é indicado aí no caso da artrite hematóide, da artrite psoriásica, tá? Você que é portador da artrite psoriásica, e da espondilite anquilosante também. Vamos falar aí também a respeito de quanto tempo aí pra fazer o efeito da doença. Lógico, gente, que isso varia de pessoa pra pessoa, tá? Mas aí, em média, é de duas a doze semanas, cerca aí de três meses, pra ele fazer um efeito aí satisfatório, tá bom? Então, gente, vamos falar agora sobre os principais efeitos colaterais aí que você pode ter. Lembrando, gente, que cada organismo reage de uma maneira. Não quer dizer que você possa ter esses efeitos colaterais, tá? No caso da imunossupressão, o risco aumentado pra infecções, intolerância gástrica, que no caso você pode ter aí náusea, vômitos, você pode ter dor no estômago, diarreia, você pode ter calafrios, febres e dores musculares, tá bom? Você pode ter fraqueza ou fadiga, perda de apetite, você pode ter irritação no local da ingestão, que pode ficar vermelho ou coçar, queda da pressão arterial também. Os efeitos colaterais, ele difere de pessoa pra pessoa, como eu já havia dito, cada organismo terá uma forma de reação aos medicamentos biológicos, os efeitos colaterais podem ser maiores nas primeiras doses, e com o passar do tempo, com o organismo vai se adaptando de uma forma em que os efeitos colaterais aí vai se tornar cada vez menores, tá? Então, por isso que é importante lembrar que cada organismo depende de cada reação diferente, tá? Ou nenhuma reação, às vezes você não tem nenhum aí efeito colateral, tá? Efeitos colaterais também importantes e não tão comuns, tá, gente? Você pode ter aí comprometimentos de alterações de funções, no caso, a hepatite medicamentosa, pode ter também alterações de função dos rins, pode também ter comprometimentos de sintomas de alteração do sistema nervoso central. Muito comum as pessoas se assustarem, tá, quando ficam sabendo esses efeitos colaterais do medicamento biológico, porque alguém leu a bula, porque alguém falou alguma coisa, então, ninguém divulga, ninguém fala, ninguém fica discriminando, falando em respeito dos efeitos colaterais, tá? E por isso, se o seu médico, ele prescreveu um medicamento biológico, confie, ele sabe o que ele tá prescrevendo, ele sabe o que ele tá fazendo, por isso que é importante, gente, lembrando, os vídeos são informativos, não é pra assustar em relação aos efeitos colaterais, tá bom? Não vai deixar de tomar o seu medicamento, porque você ouviu esse tipo de efeito colateral, e você tá com medo de tomar medicamento. Outra coisa muito importante também, gente, é sempre conversar com o seu médico em relação a qualquer dúvida, tá bom? Ele é contraindicado no caso de gravidez, lactação, insuficiência renal, hepática, cardíaca, tem hepatite B, esclerose múrgica, tuberculose ativa, pessoas que já tiveram câncer devem ser avaliadas criteriosamente em relação ao medicamento, fibrose pulmonar, tá bom? Sempre procurar aí, gente, não ingerir bebidas alcoólicas, quando você estiver tomando qualquer medicamento, tá? Sempre conversando muito com o seu médico em relação a qualquer coisa. Espero muito ter tirado aí a dúvida, não só da minha querida amiga Sheila Reis, mas de você que tiver dúvida aí em relação ao medicamento Rituximabe. Tá bom? Eu assim, como muitas pessoas também, tirei minha dúvida agora, porque eu não conheci esse medicamento, graças a minha amiga Sheila Reis aí. Então, eu tirei minha dúvida junto com vocês. Espero muito ter tirado, nem que seja um pouco, não se assustem com o que eu falei, que não é pra assustar, gente, é só pra você ter uma noção, tá? Em relação ao medicamento. Se a gente for ler tudo que tá na bola antes de tomar o medicamento, ninguém toma o medicamento, gente. Por isso que é importante, porque é você conversar com o seu médico, você tirar as dúvidas, as informações necessárias, pra não ficar com tanta caraminhola aí na cabeça, tá bom? Bom, se chegou até o final do vídeo, gostou do conteúdo, eu conto muito com o seu like, compartilha o vídeo, mostre pra quem quer saber do assunto, pra quem quer saber sobre o medicamento, ou sobre alguma doença reumática relacionada. Mostre o canal pra ela, pra se inscrever também. Comente aqui, deixe sua opinião, você toma esse medicamento, como que tá sendo o seu tratamento com ele. e vamos trocar informações nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo, pra que você venha fazer parte também. E até o próximo artístico amatóide, muito além da ajuda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho